Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô mostrando aqui mais uma vez a obra, até que eu tô mostrando um passo a passo aqui pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês o seguinte, nós estamos aqui no cômodo, a sala, a entrada principal da casa, e nós tivemos que aterrar essa casa, a pedida da cliente. Então como que a gente bateu esse nível aqui? Eu utilizei esse nível aqui, que é o nível a laser, esse nível a laser aqui é de 360 graus, e aí como que eu fiz? Eu tirei, eu bati o nível aqui de um metro, eu preguei ele aqui, e aí, vamos lá, ele também tira, deixa eu só sair aqui da frente aqui, aqui, ó, ele tem o plumo, né, o esquadro, e tem o nível. Então é esse aí que eu quero, tá? Então como que a gente fez? Eu bati daqui de baixo, daqui, a gente decidiu aqui, é entrar com 15 centímetros. Então o que que a gente fez? A gente colocou aqui, ó, a gente bateu, antes da gente entrar com a aterra, a gente marcou aqui um metro, aí a gente colocou o nível aqui, o nível a laser, tá? A gente colocou aqui, ao invés de a gente ficar trabalhando com a mangueirinha de nível, que também pode, tá? Como eu tenho esse nível a laser aqui da Enrio, eu trouxe aqui pra obra pra gente trabalhar. Então agora, a gente já entrou com esse aterra, ainda falta fazer um pouco da compactação dele, e aí a gente consegue verificar aqui, ó, ó, aqui, ó, só pra vocês verem, ó, 85 e meio. Como a gente vai fazer a compactação ainda, ele ainda vai descer um pouco, porque a gente vai nivelar ele todo a 85, tá? Então beleza. Então aqui, a gente marcou tudo, a gente precisa chegar no total de 85 centímetros, que aí indica que a gente entrou com 15 centímetros de aterro. O que que eu fiz nessas paredes aqui, com esses 15 centímetros aqui, pra baixo, pra que a gente não tivesse problema com esse aterro encostando nessa parede, porque se a gente não impermeabilizar essa parede aqui, a gente vai ter o quê? Toda a umidade do aterro vai passar pra parede e a gente vai ter o problema da infiltração, que é essa patologia que mais acontece nas casas. Então, como a cliente, ela não tinha condições financeiras de poder comprar o Rebotec, eu conversei com um dos diretores de lá, que eu conheci na Feicom, tá? Gente muito boa, muito humilde também. E eu conversei com ele e ele mandou lá pra casa, pediu pra presentear a cliente, pra dar uma força aqui na nossa obra. Expliquei pra ele a história da cliente, como vêu ele, e ele automaticamente mandou esse balde aqui de Rebotec pra gente estar trabalhando aqui. Então, como que eu usei o Rebotec aqui? Eu coloquei 2kg de Rebotec pra um saco de cimento. Por quê? A recomendação dele é quando você faz um reboco interno, onde não sofrem os intempérios, você pode utilizar 2kg pra um saco de 50kg de cimento. Se você for trabalhar na parte externa, você vai trabalhar com 4kg pra um saco de cimento de 50kg, tá? Então, o que eu fiz? Fiz uma camada. A gente aqui tinha várias possibilidades de a gente trabalhar de uma forma pra gente conseguir fazer uma impermeabilização muito melhor. Só que a gente tem que sempre fazer ao alcance do cliente, tá? Então, a gente aqui, a gente teria várias opções aqui de trabalhar pra gente impermeabilizar melhor, fazer uma segunda parede, enfim. Mas a gente teria que trabalhar em cima daquilo que a gente já tem de material aqui na obra. Então, o que a gente chegou mais próximo e que surge efeito também é essa parte da impermeabilização, porque o aterro vai bater em cima desse novo reboco e automaticamente ele não vai deixar com que a água passe pra parede, tá? Então, aqui, aqui eu já mostrei pra vocês como que a gente vai fazer essa compactação. A gente tá trabalhando... A gente utilizou uma lata aqui, que é aquela lata de 3,600. A gente colocou, encheu ela de concreto, tiramos a parte da lata, né? Então, a gente ficou com esse tipo de soquete aqui, tá? E a dica? Ontem a gente já deixou isso aqui aterrado e já jogamos um pouco de água, já molhamos um pouco. Não pode encharcar. Você tem que molhar um pouco pra que no dia seguinte ele esteja bem, um pouco umedecido e aí você entra com a compactação. Porque a compactação é o quê? Você fechar todos os vazios que tem nele, tirar todos os ar. Por quê? Vamos dizer assim, já colocou o contrapiso. Entra com o piso. E depois você tem problema de afundamento. Então, você tem que fazer uma boa compactação porque esse solo que tá aqui, esse aterro que tá aqui é um aterro novo pra essa área aqui. Então, ele não teve ainda peso sobre ele, carga sobre ele pra ele compactar bem. Então, a gente mesmo, com a nossa força, a gente começa a fazer a compactação. Então, você pode fazer desse jeito que eu tô fazendo, um soquete simples e você simplesmente ir compactando ele. O bom é sempre ter uma outra pessoa que possa te ajudar, tá? E você fazer esse tipo de compactação. Essa parte aqui ainda, daqui pra cá, ela ainda não foi compactada. Algumas partes ali foram, mas a gente ainda vai dar um ok ali pra gente conseguir nivelar tudo. A diferença tá muito pouca, alguns centímetros, mas a gente vai compactar ele todinho ainda pra ficar bem nivelado. Que depois a gente vai entrar, a gente vai colocar aqui, tá? A lona, a gente vai trabalhar com a lona aqui, concretar e entrar com o contrapiso. Tá bom? Então, é basicamente isso, esse vídeo de hoje. Vou mostrar pra vocês aqui como que faz esse tipo de serviço. E como eu falei pra vocês desde o primeiro vídeo, eu vou mostrando pra vocês um passo a passo dessa obra aqui, como que tá ficando. Tá bom? Pra você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, dê seu like, não deixe de dar o like, que isso ajuda muito a gente. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Ficou com Deus aí. Tchau. Tchau.